Pessoal, por iniciativa da deputada estadual Beatriz Serqueira, nós acabamos de entregar ao Procurador-Geral do Estado do Ministério Público, Dr. Toné, e a Dra. Daniela, que representa o Ministério Público na área de Educação, um documento solicitando que seja anulada essa decisão do governador Zema de abrir as escolas a partir de terça-feira. Na verdade, isso pode significar um genocídio. Colocar 40 mil servidores dentro da escola, com a escola se abrindo para a comunidade, no momento em que o vírus se espalha, não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e nem pelo Ministério da Saúde. O governador Zema esteve hoje com o presidente Bolsonaro para mostrar serviço e teve uma atitude política, não uma atitude técnica, de abrir essas escolas. Isso pode se configurar num crime. Agora, é fundamental que o Ministério Público aja, porque ele é que tem que garantir o direito das pessoas e o direito à vida. E significa exatamente isso. Não há nada de orientação para abertura de escola em parte nenhuma do mundo. Portanto, esperamos no Ministério Público aquilo que ele sempre tem, a coragem de representar contra esse ato insano do governador de Minas.